WillDFW quebrando tudo ai porra Ae TJ Maxx caralho Foda demais ai mano Ai eu respeito porra Ô piranha, ô piranha Vem no pica que sento na pica Ô menina tu é bonitinha Ô menina tu é mó gatinha A minha perna empina Chaga, 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 chaga Ae Joga o budão na pica Joga, chaga, chaga, chaga Joga o budão na pica Ô piranha, ô piranha Vem no pica que sento na pica Ô menina tu é bonitinha Ô menina tu é mó gatinha A minha perna empina Joga o budão na pica Joga, chaga, 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 chaga Explodiu o bumbum dessa novinha descendo me seduziu Explodiu o bumbum dessa novinha descendo me seduziu Will, DF, o W quebrando tudo aí, porra TJ Max, caralho, foda demais aí, mano Aí eu respeito, porra, tá ligado? Quando é bravo, nós tem que assumir e falar a verdade, né, mano? Jogar as cartas na mente e falar Will, DF Ô viranha, ô viranha, vem no pica, que sendo na pica Ô menina, tu é bonitinha, ô menina, tu é malgatinha A minha perna empina, joga, 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 joga Joga o bundão na pica Ô viranha, ô viranha, vem no pica, que sendo na pica Ô menina, tu é bonitinha, ô menina, tu é malgatinha A minha perna empina, joga, joga o bundão na pica Explodiu o bumbum dessa novinha descendo me seduziu 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 Explodiu o bumbum dessa novinha descendo me seduziu